Obrigado eu Pedro, agradeço o convite. Gosto sempre muito de ter esta possibilidade de contato, que é uma coisa que eu tinha muito com os alunos, que é uma coisa que eu tinha muito frequentemente, mas que agora vai sendo um pouco mais raro, mas aproveito sempre esta oportunidade para tentar ir ao encontro um pouco dos problemas e das preocupações que existem numa atividade como esta, nomeadamente nas áreas plásticas em geral, e naquilo que me diz respeito mais diretamente, mas problemática do desenho e da pintura. Eu acho que as pessoas têm duas possibilidades legítimas de falar, ou porque sabem da coisa, ou porque para elas é importante. E há várias combinações aqui, pode ser muito importante e não sabem nada, pode saberem muito e não ser nada importante, podem ser um bocadinho importantes. No meu caso, para mim é muito importante estas duas disciplinas, o desenho e a pintura, embora podam não ter uma importância muito grande em geral, mas para mim é muito importante. E saber, não sei assim tanto, mas de qualquer forma vou falar a partir daquilo que eu penso que é importante para mim esta atividade. Como vocês sabem, e a minha atividade principal é a pintura, a pintura no âmbito geral das artes plásticas tem, eu não diria que tem perdido importância, mas tem encontrado o seu lugar de uma maneira legítima, ou seja, não é a coisa mais importante que existe no mundo, mas também não é a menos importante que existe no mundo, tem o seu lugar, tem a sua problemática própria e tem a sua maneira de se dar a ver. Diferente das outras técnicas, da fotografia, da instalação, do vídeo, do que é que seja, o que eu sempre defendi, e acho que é importante as pessoas entenderem como estudantes e como observadores, como espectadores, é fazer um pouco o jogo daquilo que está presente, ou seja, uma pintura tem uma maneira de ser vista própria. Incita-nos a uma determinada maneira de olhar, incita-nos a um determinado jogo, que nós temos que fazer com a visão, que é diferente das outras disciplinas. Tão legítima como as outras, não menos legítimas que as outras, mas de facto provoca esse jogo diferente. Eu acho que é muito melhor definir assim, não em importâncias relativas, ou seja, é mais importante que isto, ou menos importante que isto, mas faz de hoje em dia termos essa felicidade nas artes plásticas em geral, que há imensos médios a funcionar, imensas maneiras de fazer, e cada uma convoca o nosso olhar de uma maneira diferente. Aquilo que eu queria focar um pouco, naquilo que o João falou a dizer, é qual é a especificidade, qual é a maneira própria que a pintura tem de convocar o nosso olhar, qual é a maneira própria de nós acedermos a esse jogo que a pintura nos provoca, e como é que é diferente ver uma pintura de ver outra coisa qualquer. Não é muito diferente de uma fotografia, de uma instalação, etc. Isso é uma riqueza. A pintura contribui a interpretar. Aquela discussão antiga que havia se a pintura era importante ou não era importante, se era mais importante que as outras coisas, é uma coisa que já está mais contrapassada há muitas décadas, às pessoas que ainda continuam a discutir isso, mas não vale a pena discutir isso. O que a pintura faz é uma coisa diferente. Faz um bailado diferente que as outras coisas fazem, e nós temos que ter, portanto, que está preparados como espectadores, e estamos um bocado atentos a isso, que a pintura convoca-nos para ver de uma determinada maneira. E está ligado ainda a outro problema, que é o problema de como é que surgem as imagens. O paradigma atual, ou seja, a ideia atual preponderante é que as imagens estão dadas. Estão dadas, em geral. E o que nós fazemos é pegar nas imagens que existem e fazer transformações sobre elas. Descontextualizá-las, aumentá-las, multiplicá-las, etc, etc, etc. Este é o paradigma atual. Eu vi, no outro dia, um bocado espantado, uma conferência de um grande professor da Universidade Complutense de Madrid, muito ligado às belas artes, um senhor chamado José Rimenes, que dizia que, hoje em dia, de facto, a arte não é mais do bocado nas imagens existentes e ser inteligente o suficiente para lhes fazer a transformação. Elas já estão dadas. É preciso é transformá-las de uma determinada maneira. E isso já era sabido desde 1912. Ele dizia, por exemplo, que, nesse sentido, uma pessoa como o Marcel Duchamp era muito mais importante, porque compreendeu isso muito bem, e pessoas que, na mesma altura, estavam a dizer coisas diferentes, como o Paul Klee, já estavam um bocado fora da história. Ou seja, o que hoje em dia existe, normalmente, e isso é por isso que eu digo é o paradigma geral, é que as imagens estão dadas e nós transformámo-las de alguma maneira. E, com essa transformação, com essa transformação que nós fazemos sobre as imagens, acrescentamos significado e significado importante para o espectador que vê. Ora bem, isto é, digamos assim, a academia, é o pensamento académico atual. Eu penso de outra maneira. Eu penso que as imagens podem ser criadas. Ou seja, uma pintura não é, necessariamente, um exercício sobre uma imagem prévia, que nós, de alguma maneira, transformamos, de alguma maneira, fazemos de outra maneira, passamos uma fotografia para uma pintura, ou multiplicamos aquilo, ou transformamos um bocadinho, ou transformamos um bocadinho mais diferente. Não é isso que se trata. E traça-se muito mais de procurar, de procurar qual é a origem da imagem. Qual é a origem? A partir de que movimentos, a partir de que circunstâncias, a partir de que atividade, é que nós podemos criar uma imagem. E eu acho, e vou dizer a coisa assim muito simplesmente, eu acho que é a partir do exercício da visão. A partir do exercício da nossa visão, nós podemos criar uma imagem que não tem necessariamente, não tem de estar necessariamente relacionada com imagens pré-existentes. Eu posso estar na natureza, ver as coisas e exercer a minha visão de uma determinada maneira, desenhar de uma determinada maneira, pintar de uma determinada maneira, e esse exercício original da minha visão pode criar uma imagem que não está dependente das imagens que já existem anteriormente. Portanto, é um paradigma completamente diferente. Esta ideia, eu acho que inicial, eu queria-vos dizer que, neste momento, há estas duas circunstâncias, que são ambas importantes no trabalho artístico atual, que é o exercício sobre as imagens pré-existentes, como se fosse tudo o Ré e o Ré e o Ré e o Ré e o Ré, e o exercício sobre a possibilidade de criar, a partir da nossa visão, imagens. Se esta segunda hipótese ainda é possível, há quem pense que não, esse tal filósofo espanhol achava que não, e é uma aposta de pensar que sim. O meu trabalho tem sido um pouco tentar provar para mim, não para os outros, mas tentar provar para mim, que um determinado exercício da visão, uma determinada maneira de ver, uma determinada maneira de me dispor a mim próprio, como vejo, como faço os gestos do meu corpo, como relaciono a isso com aquilo que eu estou a ver, com os percursos que faço visualmente, etc. Podem criar uma imagem, que não está dada à partida, mas é um sítio onde eu posso chegar. São duas situações que são completamente distintas. Uma, a primeira, da imagem realável, da imagem já dada, é o academismo normal, portanto, é aquilo que nas universidades todo mundo se ensina, peguem imagens, transformem-nos. A segunda, é um desafio que eu não sei se é possível. Portanto, estamos aqui um bocado na fronteira da impossibilidade, se ainda é possível criar alguma coisa a partir da invenção do ver. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer, o que nós estamos aqui a fazer não é propriamente, é muito mais pensar precisamente isso, é muito mais pensar se ainda há invenção, na maneira de ver e imaginar, se ainda há invenção na maneira de representar aquilo que nós estamos a ver e imaginar, se não temos necessariamente de nos fingir à modificação daquilo que já existe, e criar sentido a partir daí. As duas coisas são válidas, mas são duas perspectivas completamente diferentes. Eu gostava que esta ideia ficasse clara, porque isto define um bocado onde é que eu coloco o meu trabalho. O resultado, não sei, mas é uma aposta. A aposta é, como é que eu vou pensar antes? Como é que eu me vou dispor a ver? Como é que eu me vou dispor a imaginar? Como é que eu me vou dispor a relacionar os elementos? Como é que eu me vou dispor no ato de fazer um quadro, por exemplo, estar atento aos momentos constitutivos desse fazer e parar num determinado momento e aquilo dar-nos uma coisa qualquer que não estava lá, não era previsto lá estar aí. E não, por isso, simplesmente jogar com o significado. Estamos aqui um pouco com problemas que eu vos vou depois durante a apresentação da apresentação ligar, focar, mas esta ideia inicial eu queria que vocês fixassem um pouco, que a minha intenção é, pura e simplesmente, essa de ir à descoberta de qualquer coisa que eu ainda não sei. Ou seja, quando eu vou fazer um trabalho, eu não sei qual é o resultado final. Não sei. Eu sei, é como é que eu me vou dispor para ver, como é que eu me vou dispor para pintar, como é que eu vou colocar o mundo à minha volta para acontecer qualquer coisa e depois o que acontece? Eu tenho, de alguma maneira, a ter um critério, porque às vezes nem é um critério, nem sei se posso chamar assim, para dizer, olha, para aí que isto está feito. É aquele grande desafio que sempre foi, mas como eu não tenho esse jogo anterior, de chegar a um determinado resultado, a partir daquilo que já existe, de fazer uma transformação que eu já estou previamente a pensar, portanto, ou seja, estou muito longe daquilo que se podia chamar uma visão conceptual desta coisa. Estou numa visão sensível, numa visão no seguinte, estou a ver o que acontece. A coisa principal é dispor-me a fazer uma coisa. Eu acho que vocês, que já conhecem há muitos anos, já sabem que esta ideia de disposição é muito importante para mim. E a ideia é esta, como é que eu disponho as coisas, como é que eu disponho os materiais, como é que eu disponho o meu corpo, como é que eu disponho o meu tempo, como é que eu disponho a minha visão, como é que eu disponho o meu movimento, para criar qualquer coisa. O que lá vem, lá virá. Portanto, não vou ao encontro de uma imagem. Vou ao encontro de uma maneira de fazer, depois tenho um resultado. Esta ideia parece-me que é clara, mas, de facto, é isso que, de alguma maneira, opõe, ou coloca-me numa categoria diferente daquelas que é a da utilização das imagens normais. Para vos dar um exemplo disso, vou-vos apresentar aqui um pouco este trabalho, que vocês estão a ver, não estou a ver muito bem, mas, aliás, é um correlato daquilo que eu estou a dizer, que as imagens que vocês vejam ali, estejam bem ou mal, é completamente indiferente para o que eu estou a dizer. Não é isto. Tem de ser a relação com o que eu estou a dizer. Mas é uma indicação. Isto foi um trabalho que eu fiz, e que foi um trabalho importante para mim, no princípio dos anos 90, se chamava o Ecrã do Peito. São desenhos a carvão, e são muitos, são 180 desenhos a carvão, que eu fiz num espaço muito... Foram desenhos à vista, foram desenhos feitos no campo, à vista, e foram desenhos feitos a carvão, e num espaço... num espaço territorial muito pequeno. Foi uma rua. Foi uma rua, praticamente. E o que eu estive a reparar era isto. era como é que é possível que eu, num espaço tão pequeno, possa relacionar coisas umas com as outras de maneira tão diferente. Ou seja, como é que posso ligar o movimento de uma folha a uma sombra de uma árvore, como é que eu posso ligar três ramos a uma coisa... Pronto, uma série de coisas que... Ou seja, o que eu estava a tentar neste trabalho, vou-vos mostrar mais uma coisa, vocês se calhar é melhor verem melhor o que foi exposto. Isto era quando foi exposto. Como é que era possível que eu, num sítio, num sítio bastante pequeno, pudesse, o meu ato de visão, dar-me objetos completamente diferentes? Isto surge logo aqui uma coisa muito importante. É que quem está a criar o objeto sou eu. É a minha visão que está a criar este objeto. Ou seja, quando estou no campo, imaginemos, e a maior parte das coisas que eu faço não é no campo, mas este foi, quando eu estou no campo, há lá muitas coisas, mas essas coisas estão muito condicionadas, aquilo que eu posso chamar de coisa, estão muito condicionadas por aquilo que eu sei das coisas. Eu sei que aquilo é uma árvore, sei que aquilo é uma folha, sei que aquilo é uma montanha, sei que aquilo é uma casita, sei que aquilo é uma coisa... É isso tudo. Se eu me singisse a isso, ou seja, aquilo que eu sei linguisticamente que as coisas são, eu tinha um campo muito mais limitado de fazer. Ou seja, era a própria linguagem que me limitava a visão. Eu olhava para um objeto que me já estava dado, que já estava a ser dado, por aquilo que eu sei sobre o nome da coisa. Uma árvore é uma árvore, um tronco, tem tudo, sem coisa toda assim. Portanto, mas eu não tenho nome para uma vibração de uma folha com uma sombra cá embaixo e com meia pedra. Não tenho nenhum preço. Portanto, o que é que me interessou neste exercício? E chamo a atenção para vocês que isto é quase tudo exercício. Aliás, os artistas o que propõem a si próprios é exercício. Quando estão na escola, quando vocês estão na escola, o que é que acontece? Acontece que os professores que vos propõem exercício. Porque são necessários, exercício têm de fazer. Mas quando saem da escola, há um problema muito maior. É que vocês têm de propor exercícios a vocês próprios. Não é? O Picasso fez isso toda a vida. Vocês imaginarem, o Picasso estava com 70 anos, e dizia, que exercício é que vais fazer? Aí faz assim, faz assim, faz assim. Ah, está bem. Vou fazer assim e assim. E ela era o professor, era o aluno, era tudo. E depois foram coisas importantíssimas. Mas eu tinha essa capacidade de propor exercícios a si próprio. Ou seja, é sempre exercício. Não estou a falar aqui de exercício, não estou a dizer a coisa escolar, estou a falar-me da coisa que é, de facto, a atividade normal, a atividade normal de qualquer artista. Propõe exercícios a si próprio e a proposição do exercício, como vocês sabem, é dizer quais são as condições a partir das quais ele se faz, qual é o resultado que ele eventualmente pode ter, etc, etc, etc. Quando um aluno, e vocês veem que vocês têm a disciplina de desenho, quando um aluno está formado nessa disciplina, a única coisa que eu quero dizer é isto, eu sou capaz de propor o exercício a mim próprio. Não quer dizer mais nada. Pode ser para a turma inteira, pode ser só para ele, pode ser para o que quiser. Quando não está formado ainda, precisa do professor para fazer isso. É lógico. E é essa a diferença. Agora, dentro do âmbito do exercício não sai. É precisamente isso. Portanto, o exercício que eu fiz era assim. Como é que eu vou criar objetivos? Como é que eu vou criar objetivos? O que é que isto quer dizer, criar objetivos? Criar objeto, isto não é na linguagem normal. Parece que um objeto é uma coisa dada. E quando a gente sabe, se chama objeto, chama objeto é esta, Rafa, é isto. Mas, tecnicamente, objeto não quer dizer isto. Tecnicamente quer dizer aquilo que eu faço, realçar para mim e pôr o resto em fundo. É só isso que quer dizer. Eu posso fazer isso com o olhar. Eu posso fazer o objeto das dobras, das camisas das pessoas da primeira fila e tudo o resto é fundo. Há uma intencionalidade minha, no meu olhar, que eu vou olhar assim e essa intencionalidade, essa maneira como eu vou olhar, o que é que tem como resultado? Tem como resultado isso, que eu consigo destacar uma coisa que venha para mim e de estar com outra coisa que venha para lá. Fique para lá. E esses objetos são infinitos. Não é óbvio. Muito para além do que a linguagem permite. Isso é a primeira coisa a aprender quando se está a fazer desenho. É isto. O desenho não está confinado às circunstâncias da linguagem. É mais que isso. Muito mais. Porque não temos nomes para todas as coisas. Temos nomes para as coisas práticas. Aliás, andarmos, por exemplo, quando nós andarmos na rua é afrontado aqui e ver as montras. Quando nós vemos as montras, o que é que vimos? Vimos o que está lá dentro, o preço dos chapatos, etc, etc, etc. Mas também podemos olhar e ver a montra, que é que uma coisa assim, uma moldura vestigial, uma coisa bonita lá dentro, ver as montras nos baixos é assim, porque há coisas lindas. Mas temos de estar distanciados da vida prática, sobre sempre, para conseguir destacar como objeto a montra toda, se não o que é destacando. Ou seja, essa nossa possibilidade de destacar coisas para nós, isso é que quer dizer objeto, destacar coisas para nós, e ficar coisas no fundo, isso faz-nos uma continuidade de visão que a partir daí nós podemos fazer muita coisa. Isto é uma coisa que é extremamente básica, mas é extremamente importante. Nós não só fazemos coisas, a nossa profissão não é fazer coisas, a nossa profissão é ver. Nós somos profissionais do ver. E não vimos com as outras pessoas, vimos mais com as outras pessoas, vimos mais ricamente com as outras pessoas porque é a nossa obrigação. É ver mais ricamente. E isso traduz-se em quê? Em traduz-se nessa capacidade contínua, de exercício, de criar muitos objetos que as outras pessoas, devido às suas circunstâncias práticas, de sua vida prática, não conseguem fazer. Ou seja, se eu estiver a fazer isto continuamente, na baixa, a criar-lhe os objetos livremente, é um perigo para ser atropelado. porque é que a gente não cria os objetos livremente? Precisamente porque pode ser atropelado. Ou seja, eu tenho a minha vida parada de ver para fazer. Há coisas muito engraçadas. Porque, por exemplo, as próprias culturas criam objetos de maneira diferente e olham de maneira diferente. Há exemplos extraordinários. Há um do Marco Lund que é muito engraçado, que uma vez da FAO, acho que foi da FAO, daquela coisa da OMU, que foram à África que foram à África com filmes para dizer os elementos principais de uma higiene pública qualquer lá nas aldeias. E apresentavam os filmes às pessoas. Estavam lá, sentavam-se lá na aldeia e olhavam para aquilo. Depois perguntavam às pessoas ao fim o que é que é ela o que é que elas tinham visto. Era extraordinário. Ninguém tinha visto que eles deviam lavar boi, não deviam fazer isto, ninguém haviam visto. Uns diziam, olha, passou uma galinha, outros diziam, olha, passou lá o fundo do meu tio, outros diziam, não sei o que. Ninguém compreendia o filme. Porquê? Porque olhavam para o ecrã. Nós não olhamos para o ecrã. Nós não olhamos para o ecrã. O filme devia olhar um bocado antes para o ecrã, senão não vimos as coisas, não vimos o total da coisa. Só olhamos para lá. Não dá. Portanto, primeiro, é preciso uma forma de olhar. Também não é preciso uma forma de relacionar com isso. E isso é muito engraçado, se não há essa aprendizagem. Ou seja, na vida prática deles, eles olhavam para cima das coisas. É fundamental estar numa floresta em África e olhar para cima das coisas. Não pode ser morto, cai uma cobra em cima, cai um lagarto, sabe, e aquela coisa odrosa. Sou francês, e também há esse exemplo muito engraçado. Sou francês, vou para a recelda, vê quem está na avenida, está nos chans e liça e olha, entre estas árvores a gente passa. Um tipo lá não vê isso, olha, mas é para a árvore, olha, mas é para a árvore, olha, mas é para o chão, olha, nem mete o olhar de uma maneira diferente. Não é? Senão está morto. Não é? E, por exemplo, os franceses lá iam, os seus chapulinos, aqueles à colonial, reivindicos, como as costumam usar, e depois estavam sempre, os tipos estavam sempre agarrados, e falavam, não vá para aí, não vá para aí. Eles nem percebem nem porquê, mas por aqui está aqui o caminho entre duas árvores, não passa a ver. Não, não pode, é o bicho. Olha, dizem o bicho. Portanto, há bichos em todo o lado, e nós temos de ver o bicho, ou seja, temos de... Mas isto é uma coisa infinita que a gente pode fazer, esse exercício do olhar é absolutamente, é absolutamente, é absolutamente fundamental. E lá está, na possibilidade de criação da imagem, nesse sentido, de vir objetos para nós, conforme o lado de ver, e deixar outras coisas, deixar outras coisas, em fundo. Outra coisa deste exercício, que eu falo bastante sobre ele, por causa que, para mim, foi importante em termos de... de compreensão, compreensão de várias coisas, foi também esta relação com o material. Isto é feito a carvão, mas é feito de uma maneira, de uma maneira engraçada, que é assim. Engraçada? Acho que eu vou dizer engraçada, mas sem questão valorativa, é engraçada, porque não é carvão comprado na loja e fazer isso, não. Fiz, eu embrulhei assim uns... uns pauzitos, de vários, diversos materiais, que lá estava, engolhei assim uma prata e pus lá na lareia. E aquilo foi ardente. E depois, aquilo ficou tudo diferente, uns outros, uns é castanhos, outros é arburos, outros é molhos, outros é muita preto, outra é muita preto, é muito engraçado também. Porque, também aí, quando eu estava a olhar, não é? E dizia, agora vou desenhar isto, apanhar um carvão, que afinal, fazia uma coisa muito, era muito esborvado e fazia uma coisa muito a preto. Então, então isso, o próprio material vai-se relacionar com aquilo que eu estou a ver de outra maneira, eu tenho de formar outro objeto. Eu não posso, com um carvão que desvorou a toda e fica muito a preto, desenhar um contornozinho de uma folha, não sei o que, não sei o que mais. Portanto, havia essa própria dialética, não é? Entre o próprio material, ajudar-me, ajudar-me a criar um objeto possível nessa altura. E criar vários. Depois, assim, então, eu pede uma vinha, assim, depois vão usar, passar atrás, eu não queria qualquer, eu ali tenho uma possibilidade infinita de criar objetos. e depois apelho um carvãozinho, que funciona de uma determinada maneira e se reduz-me logo imediatamente essa capacidade de formar objetos. Não, com este bicho, só faço isto. Não é? Com esta coisa, só posso formar este tipo de objeto. Com outro objeto. E vocês aqui não veem essa diferença porque tem muito, tem muito essa diversidade de registros. Portanto, estão a ver como um material, desenho normal, como um carvão, que pode ter essa possibilidade imensa de registros, que pode até se relacionar com a nossa maneira de estarmos a ver, precisamente, o meu avô, é um desenho à vista, mas é um bocado, o princípio do exercício é um bocado diferente do desenho à vista, não é? Como dizem na escola, e têm a dizer, e fazem o olho, desenho lá esta coisa, tem que ver este carvãozinho, tem que este papel, agora desenho lá isto, está bem? Não, não era bem isso. Não é isto que está à frente, eu não sei o que está à frente, o objeto pode ser um qualquer, isso até pode ser condicionado pelo próprio material, que eu não sei qual. E, portanto, esta variedade do exercício deu-me para fazer umas coisas que ainda continuo a fazer e que gostei muito de fazer porque fez compreender, de alguma maneira, muitas destas circunstâncias, destas situações, diz que é possível fazer. A ideia geral era esta, é, nós temos essa capacidade e estou a falar aqui numa coisa tão simples que ainda pode ser desenvolvida como um desenhado isto, ou desenho de campo, o princípio é este, há uma intencionalidade no nosso olhar. Nós podemos, de alguma maneira, olhar para as coisas, transformá-las, torná-las objeto, criar relações entre elas, representá-las de diversas, é uma coisa completamente, de alguma maneira, completamente indescutável. Podemos fazer esta capacidade. Isto deu-me, de alguma maneira, uma sensação que é, é alto do lado. E eu não estou a trabalhar sobre o dado, não estou a trabalhar sobre o que já me está dado. Estou a trabalhar daquilo que eu vou tornar dado. Concebemos como isto. Portanto, voltamos ao princípio da conversa. Eu trabalho sobre o dado, e sou inteligente o suficiente, há coisas fantásticas, não é? De trabalhar sobre o dado, ou então eu vou criar um dado. Sabendo que o dado é uma coisa que não me é dado assim tão simplesmente, é algo que eu torno dado. Isto é uma coisa diferente, porque a gente ainda vive muito um bocado na filosofia kantiana, não é o dado é dado. Não. O dado é emprestado, ou seja, o dado é algo que a gente torna dado. Isto é uma coisa muito diferente, e ainda não entrou muito na estética geral, pelo menos o pensamento comum estético, que a gente tem comumente, ainda não entrou muito isso na cabeça. Ou seja, o Kant pensava que nós éramos passivos em relação a isso. Dentro da sensibilidade, éramos passivos. Ou seja, as coisas entravam e nós depois com determinadas funções que nós temos, determinadas capacidades, que é a Rmogen, como ele dizia, que era riquezas. É muito engraçado que a gente diz faculdades kantianas ao entendimento, etc, etc. Vocês sabem, a palavra que utilizamos é faculdades. Embora a palavra alemão não é faculdades, não é possibilidades, é riquezas que nós temos. Essas riquezas que nós temos, essas faculdades, segundo Kant, o que é que acontecia? Acontecia que nós exercíamos a partir de uma passividade que temos. Ou seja, entrava coisas em nós. Depois vem uma data de coisas, a imaginação, o entendimento, até lá para o fundo as ideias, etc, exerciam-se sobre esse dado. Isto não ficou assim. Sabe-se que a nossa sensibilidade não é nada passiva. Nós já triamos as coisas. Há também possibilidade de nós até vermos determinado tipo de coisas intencionalmente, ou seja, porque queremos ver esta e não queremos ver as outras, por isso transformou-se muito. Embora não tenha passado isso muito, isso eu fiz com um bocado desagrado, mas vejo que nos currículos normais, principalmente as artes, esse dado ainda não foi muito adquirido, embora é uma coisa que já se saiba desde o século XIX. Não estou a falar de uma coisa que foi inventada antes de ontem. Essa coisa ainda está muito pouco presente, que de facto essa capacidade criativa vem também da própria sensibilidade das pessoas e isso pode-se exercitar. Isso é que é a coisa mais engraçada. Pode-se exercitar o nosso ver, pode-se exercitar. O nosso exercício antes de ser o exercício no papel, com dados preeláveis, com dados prévios, etc., também é o exercício de ver sobre isso. E esse exercício de ver pode-se fazer constantemente. Com outras coisas também, que é, por exemplo, o facto de nós estarmos muito determinados àquilo que eu vos disse há um bocado, à linguagem que temos, às relações gramaticais que temos. Ou seja, uma coisa é grande, outra coisa é escura, outra coisa é não sei o quê, outra coisa é não sei o quê, tudo isso, adjetivos, substantivos, verbos, adverbos, etc., 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 tudo isso condiciona a nossa visão de uma maneira extraordinária. Uma das nossas funções também é um bocado desgramaticalizar a nossa maneira de ver. Isso precisa de exercício. Tal e qual como precisa de exercício a nossa maneira de escrever. O grande nosso inimigo, são dois inimigos. Vou estar dizendo os inimigos e vou já perder o auditório por causa dos dois inimigos que nós temos. É engraçado. Eu, por acaso, tinha dado a pensar, não como bem, estava a pensar de começar de outra maneira, mas era um bocado perigoso. Daquela coisa que eu falei há bocado, que a gente fala daquilo que nos interessa, não é? Aquilo que nos interessa não é o que é interessante, em geral. Não me interessa muito a pintura, não é tão... Pode ser... É muito menos interessante em geral a pintura do que aquilo que me interessa a mim. Não me interessa a mim, não me interessa as minhas filhas, como me interessa o meu gato, como me interessa as outras coisas. Não é uma coisa interessante em geral. Só quem está... Nós, ainda por cima, estamos numa profissão e estamos a estudar coisas que temos de ter essa coisa na cabeça. É que temos de assumir que aquilo que nos interessa a nós não é o que interessa em geral. Quem quiser assim vai para direito, vai para engenharia, vai para economia. se o engenheiro achasse que o que interessa a ele é que é importante, não o que interessa em geral a engenharia é mau engenheiro. Mas nós não, nós é o contrário. Ou seja, aquilo que nos interessa a nós é suficientemente importante para a gente dar importância a isso. E a mim interessa imenso estas questões da pintura e do desenho. E estava a dizer coisas que, por exemplo, não interessa. A mim não me interessa, por exemplo. Eu estou a falar a partir do meu interesse, como para vocês, não é da minha sabedoria. Já vos disse aquela coisa. a gente pode falar sobre o que sabe ou sobre o que interessa. Estou a falar sobre o que me interessa. O que sei é mais ou menos, é pouco. Mas, por exemplo, não interessa nada a música. Nada. Nada. Eu acho que interessa a toda a gente. Mas se só houvesse música uma vez 15 em 15 dias no meu mundo, olha, eu nem dava portão. Interessa. Pronto. Agora, não posso dizer que a música não seja importante. Lá que é importante. Mas é um dos nossos inimigos. É um dos nossos inimigos. Fora-nos a cabeça. Mas o pior inimigo de todos é a escrita e eleita. Essa é a pior inimigo de todos. Eu não sei quantos de vocês isso aqui acontece, os que têm aulas de desenho. Eu apostava que a maior parte de vocês pega no lápis com quem escreve. Claro, os mais velhos, as pessoas que são artistas, estão aqui, já sabem que isso, já sabem esta, já estão carecas de saber isto. Mas, o que é que acontece se pegarmos no lápis quem escreve? Acontece que há movimentos privilegiados que têm a ver com a escrita. A escrita para a direita é melhor, não sei quem, não sei o que mais, é porque mais fácil. A senhora profissional não faz isso. Pode pegar de outras maneiras. Os exípcios pegavam no lápis assim para fazer. É óbvio quem é que vai fazer um faraó deste tamanho assim? Não dá. É melhor fazer assim. Ora, um pote grego era feito assim. Com aqueles manequinhos. Há imensas, imensas, portanto, toda essa gestualidade, toda essa, essa maneira do corpo funcionar e o olhar também funcionar é extremamente importante, extremamente importante por toda, foi uma coisa que sempre me preocupou, sempre me preocupou um pouco essa, essa, essa relação de como é que o ver e como é que o corpo também está implicado nisso. Como é que eu me disponho também a ver e como é que isso tem alguma relação com a maneira como eu disponho a mim próprio corporalmente. Pintar tem muito a ver com isso? Como é que eu pego um pincel? Qual é o movimento que faço com tudo isso? Tudo isso pode ser, pode ser pensar. E tudo isso pode ser lido. O mais engraçado é isto. E isto aí coloca-nos no problema a creio. Por exemplo, nós habituámos-nos. Vocês sabem qual é a estatística mais ou menos das pessoas que sabem desenhar melhor do que sabiam na segunda classe? A terceira. Em termos humano. 0,6%. É raríssimo. Vocês têm todas estas experiências, não é? Na música é muito meio. Na música há muito mais gente. Porquê? Por isso é que acontece essa coisa que com certeza aconteceu muitos de vocês que fazem um bonequinho muita gira e lá a família diz que coisa tão gira. Claro. Ninguém consegue fazer aquilo. Ninguém consegue fazer aquilo. É uma coisa extraordinária. Porquê? Porque aconteceu uma coisa engraçada. A partir de uma determinada altura nós aprendemos a escrever e aprendemos a ler. Isto não só implica aquilo que eu já estive a dizer há bocado. De uma maneira de pegar. Mas implica uma coisa muito pior. Implica a maneira de olhar. a maneira de olhar para o que se está a fazer. Quando fizemos uma assinatura começamos a escrever e aquilo acaba lá ao fim. Não podemos parar. Se vocês experimentarem experimentam depois lá em casa fazer o vosso nome de maneira a que pudessem parar em qualquer momento da letra que estão a fazer vinha a coisinha da segunda classe outra vez. Vinha outra vez a coisinha da segunda classe. Vinha o nome tal e qual da segunda parte assim com a coisinha vinha tal e qual a coisa da segunda classe. Porquê? Porque nós andamos a escrever aí estamos a desenhar estamos a olhar para o bico do lápis a fazer aquela letrima para não nos enganarmos. E esse clique essa altura que passou perdeu-nos um bocado isso e transformou a coisa toda num outro sítio. Portanto há sempre essa tentativa de reaprender a ver de reaprender a desenhar de reaprender a ver aquilo que estamos a ver. Portanto quando estamos a ver um desenho ou estamos a ver uma pintura que não é isto porque aqui estamos a ver uma projeção manhosa não tem nada a ver. Por isso é que eu tenho uma mani para as imagens palestão nós temos de colocar o olhar colocar a maneira de ver colocar a maneira quase a reproduzir em nós os gestos que estiveram a ser feitos as dinâmicas que lá estão a ser propostas etc. É muito importante na pintura isso já vamos ver daqui um bocadinho um pouco é muito importante na pintura fazer o jogo do quadro não no sentido assim que está fazer o jogo do quadro ou seja há uma dinâmica do nosso olhar quando estamos a ver um quadro não estamos a ver uma imagem esqueço não estamos a ver uma imagem e dizer olha que coisa tão gira olha isto quer dizer isto quer dizer isto quer dizer isto não, não, não isso não interessa algumas obras algumas obras algumas obras artísticas têm a ver com isso na pintura em geral isso não tem não é assim o que temos de ver é como é que a dinâmica do nosso olhar de alguma maneira se conjuga que a dinâmica está lá exposta no quadro e não é uma imagem que está é uma dinâmica são caminhos são coisas que se relacionam umas com as outras são coisas que têm de ser vistas umas atrás das outras na pintura prende-se por exemplo um cão ao pé de uma árvore não é a mesma coisa uma árvore ao pé de um cão embora seja a mesma árvore e o mesmo cão e vistos do mesmo ponto de vista e vocês podem ter essa experiência se forem ali para a rua e dizerem eu vou ver este carro ao lado desta árvore e olha sentados no mesmo sítio eu vou ver este cão ou este carro ou este carro ou esta árvore ao pé deste carro é outra coisa é outra coisa sabe só porquê é outra coisa e se tivéssemos representar isso representaríamos de maneira diferente e esse jogo em frente à pintura é a coisa mais interessante que é e é isso que faz por exemplo que a pintura tenha um determinado tipo de lugar porque o tempo dela é um tempo que está relacionado com a nossa dinâmica diferente de ver completamente diferente por exemplo daquilo que vocês têm no cinema não se pode fazer isto ou então se faz um estilo e depois vê-se as coisas ao contrário que o realizador quer não o cinema é precisamente a arte ao contrário é uma arte tão importante uma pintura muito mais mas é completamente ao contrário o problema de um realizador é fazer que a dinâmica do próprio filme o processo de visão acompanhe aquilo coerentemente como ele está a fazer a dinâmica da nossa visão em frente a um quadro é feita de uma maneira diferente isso é previsto ou não é previsto pelo pintor de umas maneiras é de outras maneiras não é uns permitem isso muito outros fazem isso mas o jogo é diferente e nós ao ver um quadro não ao ver uma imagem do quadro ao ver um quadro temos de estar dispostos de alguma maneira a jogar com essa dinâmica que o próprio quadro propõe isso é muito interessante é das coisas mais interessantes e depois outra coisa os jogos e aí vamos vamos aí para frente espera aí tem de ver-me neve espera aí atenção se quiserem isto pode ser isto pode ser se tiver alguma coisa a ser confusa vocês interrompam que eu digo tento sim melhor isto é aquela coisa toda etc 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 pronto vamos lá ver aqui outra coisa ok deixa eu ver uma coisa não há dúvidas nenhumas não se tu clicares aí no no íconezinho à direita fica a imagem maior aí no acho que é na tua na tua esquerda tem um íconezinho no não estou a ver não há a esquerda esquerda depois que é de tu iniciar aí clica aí aqui ah bom e depois como é que é que é que é para frente é as couro passa assim com certeza exato ok portanto eu vou puxar isto isto ai não agora ficou 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 com isto pá passa isso faz ok não isso é uma função que quebra ali aí e agora escape boa e agora a questão da paisagem como veem estas paisagens são um bocado sui-géneros não é assim uma paisagem a paisagem não tem a ver com o lugar que a gente está a representar isso é uma coisa que eu sempre perguntar mas porque é que raio de carga d'água que o tipo anda a fazer paisagem no ordem de dois mil e não sei quantos não sei o lugar que a gente está a fazer não tem sentido não tem sentido absolutamente sentido nenhum há tanta coisa para fazer há tanta coisa para dizer porque é que se está a fazer paisagem é uma pergunta absolutamente é uma pergunta que eu tive sempre muita dificuldade em responder porque se eu pensar dois minutos também vejo que eu nem de facto é uma pergunta mais legítima porquê porque é que porque a paisagem para mim não é a representação pictórica de um lugar próprio não é isso a paisagem é uma ideia adequada ou seja é uma maneira específica de nós nos relacionarmos com determinado tipo de objetos o que é que a paisagem nos mostra logo à partida é que há uma relação especial com o nosso corpo isto é há um cima há um baixo há um direito há um esquerdo há um apelo para entrar há um apelo para não entrar sobre determinados sítios há um apelo para entrar de uma maneira ou não de outra ou seja essa compatibilidade digamos-lhe assim essa homogénea com as próprias estruturas do nosso corpo é isso que define a paisagem a paisagem é um objeto que é visto como paisagem mas nada que isso e nós o nosso olhar há determinadas coisas que vê como paisagem nós temos que ver qualquer coisa como paisagem desde que fizemos esse exercício de ver a coisa como paisagem ou seja é algo onde eu potencialmente imaginativamente posso entrar é algo que tem um chão é algo que posso caminhar lá em cima acho que tem um cima e um que tem um baixo é suficiente para isso é suficiente para isso para definir uma paisagem é isso é isso que é suficiente e é um objeto ou seja é uma representação digamos assim como é que eu precisei dizer isto é uma representação que nesse sentido é um bocado única é um bocado única porquê? porque nos faz estar sozinhos no nosso corpo perante aquilo imaginemos se eu possesse uma pessoa isso já remetia para outra coisa remetia para um significado diferente remetia o que é que estão lá a fazer o que é que isto significa o que é que tudo isto acontece não quer dizer que quem faça isto não esteja a fazer bem atenção não estou com nada a dizer não é esse o problema que me interessa o problema que me interessa é precisamente esse chute do olhar com homogenia com a nossa corporalidade aproximamos afastamos imaginamos que entramos imaginamos que saímos imaginamos que saltamos imaginamos que temos gravidade fundamentalmente isso e um quadro é uma coisa eu acho que isso foi de facto e desculpem lá se for assim não é uma coisa muito muito forte que eu vou dizer mas eu acho que isso foi o erro da arte abstrata o arte abstrata do nosso objeto em cima de uma parede num banco porquê? quando tu fazes este jogo? porque é um objeto ali pode ser bonito pode ser claro que levaram aquilo logo até ao minimalismo não é? até ficar mesmo isso isso está tudo certo mas o jogo provoca um jogo completamente diferente é um jogo que implica muito aquilo que está à volta vocês sabem que é da experiência disso que montar quadros abstratos numa exposição é uma coisa que não é nada fácil então minimais é difícil precisamente porque se tem de jogar de uma maneira extraordinária com aquilo que está tudo aquilo as relações entre uns e outros tudo aquilo que está à volta tudo aquilo cria imediatamente uma instalação não é não é de estranhar não é? que essa passagem de arte abstrata a partir do minimal para a instalação foi quase automática eu lembro e é muito engraçado na história de arte isso foi quase automática houve uma altura por exemplo que o lado de Reinar começou a aparecer quadros completamente minimais completamente pretos e na geração a seguir as pessoas começaram a perguntar uma coisa muito estranha então é a espessura do quadro uma coisa que não tem muito é grossa pequeno como é que é é maldura não tem maldura como é que é isto foi um problema que existiu logo imediatamente passou logo para o espaço passou logo para a escultura passou logo para o seguinte e criou uma coisa extraordinária como vocês chamam na história de arte coisas extraordinárias que fizeram a partir da ainda fácil mas precisamente porque o objeto é de um caráter diferente ou seja é algo que vem para nós algo que vem para nós algo que se impõe ao espaço algo que se torna quase imediatamente quase imediatamente escultura na paisagem neste caso concreto o jogo que se faz é diferente é algo que ao mesmo tempo aliás pelo nosso hábito de visão nós olhamos para a superfície vemos a pintura vemos a matéria etc mas também imaginativamente e para o nosso hábito de visão entramos também há ali uma dialética diferente entramos lá dentro o último que teve este grande problema assim temos foi o Marco Roto coitado que não sabia ele sempre pensou que nunca tinha chegado à arte abstrata aquilo era mais ou menos mais grande e chegueu-se no meu consulto era teatro ainda era teatro vocês sabem essa história e até dizem eu não acredito mas devem dizer que isso o levou até àquele disparate que fez ao fim mas 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 ele aí teve essa teve essa teve essa coisa essas tendências essa tensão que houve neste final período da evolução da pintura até à arte abstrata a arte minimal etc foi muito interessante e muito muito educativa muito didática sobre isso portanto essas passagens que vocês estão a ver que eu faço e que muitas outras pessoas fazem ou outros tipos de quadros são pinturas que já conhecem isso já viram o Roto já viram o Adreinato já viram essas duas de uma coisa antes não há nada aqui de voltar antes afinal as coisas não interessam essa coisa interessa muito interessa muito interessa muito o esclarecimento que fez interessa muito saber que a arte minimal entra para o espaço torna-se escultura interessa muito saber que há determinados elementos do quadro que tornam aquilo teatro há muita coisa que quer saber agora como é que se pode desenvolver isto a partir daqui evidentemente que a teoria que havia há 30 anos era que pronto acabou-se acabou-se vamos fazer outra coisa estas coisas já estão todas desenvolvidas porque é que não me preocupa que é pintar outra vez eu penso que não penso que é possível fazer outras coisas compreendendo esses princípios de uma maneira não digo mais profunda mas tendo consciência deles pura e simplesmente tendo consciência deles sabendo que a partir do momento em que nós com esse exercício da visão conseguimos relacionar as coisas de outra maneira isso pode criar por exemplo no objeto que nós estamos a fazer relações que para nós são nem estranhas nem não estranhas mas pelo menos não são estranhas parece que é uma coisa que é possível não são paisagens impossíveis são paisagens possíveis de ver são paisagens possíveis de ver é muito engraçado porque acontece muitas vezes que pessoas que veem estas coisas reconhecem reconhecem coisas não sei o porquê olha parece lá a minha terra olha não sei o porquê são aguarelas a aguarela é uma coisa que eu gosto e aquilo que eu vos estava a dizer há pouco que para mim é importante é aquilo que eu vos estava a dizer de fazer o jogo do quadro ou seja a dinâmica nós acompanhamos com o olhar a dinâmica do que o quadro propõe cada objeto é isso não é apanhar o quadro assim e vocês não vão ver quadro nenhum é só como ali este tem essa dinâmica muito patente ver como é que como é que nós e como é que podemos contrariar isso por isso a temporalidade é muito diferente a temporalidade a ver um quadro o quadro que transporta em si ou um desenho mas um quadro principalmente principalmente não o quadro transporta em si uma determinada uma estrutura temporal muito interessante de ritmos mais lentos ritmos mais 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 fortes ritmos mais acelerados etc nós podemos é quase como ler uma é quase como ouvir uma música nesse sentido nós precisamos dizem por exemplo que a música é arte temporal e a pintura é uma arte completamente espacial não é nada disso para mim não é nada disso porque precisamente esse jogo com o nosso tempo da visão é uma coisa evidentemente temporal e tem de ser visto assim não há outra maneira tem de ser visto assim por isso é que é dinâmico tem esse elemento e esse elemento tem como é que eu jogo o tempo também como é que eu pressuponho o tempo da visão do espectador é um problema do diário não posso se eu disser assim à partida não posso depende da capacidade do espectador ver é uma música aberta ou seja eu posso ouvi-la de muitas vezes uma música normalmente tem o tempo como o tempo está introduzido na música nós vemos aquele tempo que a música te está a dar uma pintura não é preciso tem tempo também mas eu posso ver vários ou seja não é mais temporária aquela música é completamente ao contrário mas eu tenho uma coisa porque eu estou a fazer o quadro e esse quadro é feito no tempo é feito no meu corpo no meu olhar no tempo a única coisa que eu posso prever é que haja de alguma maneira a possibilidade daqueles movimentos que eu estou a fazer daqueles momentos que eu estou a fazer sejam também acompanhados por aquilo por aquilo que ele está a ver porque o primeiro espectador do quadro sou eu quando estou a fazer um quadro não estou a fazer um quadro estou a ver o quadro estou a fazer o quadro estou a ver é fazer-me um quadro é uma coisa interessante e ver um quadro é isto é ver como é que aquele tipo seja lá o Leonardo da Vinci seja quem for está a fazer isso como é que ele está a fazer isso os pintores a ver quadros eram diferentes das outras pessoas a ver quadros é verdade completamente diferente ver aquilo de outra maneira é completamente diferente porque vê isso como é que o homem está a fazer isto o homem está a fazer isso a pessoa vê um quadro por exemplo o retrato de Tiziano velhinho é que ele é um retrato muito bonito o retrato de Tiziano mas não conhece nenhum pintor que vai ver é um quadro tão bonito de Tiziano como é que este tipo fazeste como é que este tipo ele não correia de tinta tinha tão pouca tinta no pincel para fazer esta coisa aqui tão bocadinho naquele pé como é que ele é tão velhinho e fez isto todas essas coisas todas essas coisas quem conhece esse quadro sabe que é uma coisa totalmente espantosa não dá para entender mas quando nós estamos a ver o quadro não é uma imagem que é espantosa não está a ver uma imagem isso que eu estou a dizer está a saber toda uma dinâmica até que ele está a fazer que dá um prazer bestial pelo menos para um pintor está a ver um quadro de Tiziano eu estou a falar disso porque se lembra mesmo das experiências a pessoa fica de boca aberta e o de boca aberta não era pelo resultado final da imagem o que era engraçado é isso mas o resultado de boca aberta não era pelo resultado final da imagem que ele conseguiu lá chegar não era o processo que ainda lá está inscrito o processo que ainda lá está visível ou seja o tempo que ainda lá está visível ele está a tocar num tempo daquela maneira e o nosso olhar está a acompanhar aquele tempo que ele fez e vê-se isso topa-se isso topa-se isso no noticiário topa-se isso num polo que está aí para evidências topa-se isso topa-se isso em todo lado e é essa maneira é essa maneira de ver o quadro e portanto há estas duas maneiras a maneira de chegar a uma imagem e a imagem está pronta acabou-se ali e vai ser apreendida como uma imagem vai ser vai ser apreendida pelo espectador como uma imagem que a sua significação toda que a sua força que está até pode levar no morro do estômago mas é apreendida com uma imagem é outra maneira de fazer que é compreendida como um objeto tem uma dinâmica própria e tem de ser visto como uma dinâmica própria temporamente são coisas completamente diferentes um quadro não é para se perceber não é no momento em que eu percebi o quadro olha posso não ir lá para ele se acha que o Neus a ler a coisa no prato olha já percebi que é a Nossa Senhora quando não sei o que vamos embora mas nós estamos a fazer isto todos os dias todos os dias isso é que é o drama não é? estamos habituados a isto estamos habituados a um regime de imagens e a pintura não tem necessariamente de se inscrever nesse regime de imagens normal porque é o outro regime de imagem é uma coisa que permite ver isto de outra maneira fazer isto com um cartaz é um bocado maluco vou falar que a pintura com a pintura permite isso só uma coisa que é tem um objetivo muito concreto que é funcionar como imagem é plate aquilo é tudo igual não sei o que aquilo tem de funcionar de outra maneira ainda bem que funcionou de outra maneira ninguém vai ver um cartaz de rodes 5 leva aquele pacote todo logo imediatamente obviamente é assim que tem de ser é assim que está bem mas por exemplo uma pintura há outra maneira de ser vista e é isso que faz com que a pintura tenha alguma validade tenha alguma validade embora possa ter muito poucos espectadores que vejam assim pode ser quatro no mundo não faz mal nenhum mas o regime o regime dela é isso não é para fazer outra coisa é para fazer isso as outras coisas fazem as outras coisas e muito bem não estou a fazer nenhum juízo de valor estou a fazer é tentar tentar explicar de alguma maneira porque é que há uma certa validade porque é que há uma porque é que é um bocado diferente porque é que se faz uma coisa que não tem sentido nenhum não diz nada a ninguém não vai contribuir para revolução nenhuma não vai fazer nada dessas coisas nem vai ser 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 coisa vai é fazer com que nós exerçamos a visão de uma maneira completamente diferente que não é diferente daquela que a gente também pode daquela que nós também podemos exercer no cotidiano porque pode ensinar um bocado a uma certa felicidade ou seja uma coisa que é um exercício também se pode fazer muito para vocês é importante é se quando nós vamos ao museu ver um quadro qualquer e os grandes mestres chegam nisso se aquilo nos ensina alguma coisa para ver lá fora isso é que é a coisa mesmo eu por acaso estive felicitado algumas pessoas me disseram eu vi lá os seus desenhos e fui lá ver fora e que eu respondo mais ou menos fico todo contente de ver assim é bom isso é bom isso é um milhoque quando nós vamos ver um quadro qualquer imagine se nós olharmos para aquilo até um ponto que nós possamos sair cá fora e dizer ver isto ver assim ver como é que seja as cores como é que seja as cores se o som está aquela cor que há mais no mundo e está rodeado tudo disso se calhar ninguém é capaz de dizer é o cor laranja é tudo laranja a seguir é o violeta e a seguir é o verde cores puras há poucas há pouquíssimo caso não há quase não a não ser que se façam quadros com isso também já fizeram tudo bem e o azul do céu quase nunca é azul quase nunca é azul pois só vês azul vês o nome vês o nome é quase sempre isso é como um laranja é quase sempre não não laranja isto é laranja tecnicamente isto 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 é luz é luz é luz é claro ao ver o azul o azul do céu muitas vezes não é azul porque a grande maioria não é azul mas é azul é azul azulado é um violeta muito azulado azul aquele mesmo azul tu sabes para que é das cores puras alguma vez é cien aquilo isso também não é laranja isso é é a petição não laranja é que tem isto não não é amarelo não é amarelo nem é vermelho é meio do amarelo e do vermelho chama-se laranja não é só de ser é só de ser que a tua verdade não é a minha verdade chama-se laranja não, não isto é uma questão de opinião isto é uma questão médio não é amarelo nem é vermelho está a meio pronto ou então tem um bocado de coisa cinzento mas é tecnicamente só pode ser também não é aquele laranja da laranja e o céu também é uma coisa são cores que são mas isso é só para dar o exemplo que os quadros ensinam um bocado a ver isso os quadros ensinam um bocado a ver isso e como é que as cores como é que as cores esta composição que aqui está esta relação esta relação que aqui está nós vamos conseguir encontrá-la vamos fazer vamos vamos ver isto nesse ato de olhar constantemente nas coisas é muito engraçado mas é só pode cor pura espaço já visto o que é que é não há agora façam-lá umas perguntinhas que é para eu ter um bocadinho eu tenho uma vá vou lá eu gostaria do ponto de vista da definição de paisagem e depois eu gostaria também de perguntar se com elas a ideia é mostrar ao espectador a imagem ou o processo a ideia é o espectador formar uma imagem a partir de perceber o processo a partir de acompanhar o processo porque a imagem não é dada imediatamente a imagem vai-se construir o processo que lá está de tal uma maneira que eu não sei de tal e qual como é que é mas de tal uma maneira contribui para a formação da imagem que o espectador está a fazer portanto eu respondi as duas coisas mas eu tenho muito medo da palavra imagem precisamente porque a imagem remete quase sempre na nossa cabeça como uma coisa estática se consideras a imagem como não é uma coisa estática é uma coisa que está a formar está constantemente a formar está a formar aqui e a imagem que estás a ver no quadro já depois vais lá de meia hora depois já não é a mesma se é um processo dinâmico é a imagem sim senhor mas também não é muito diferente diferente do processo estás a ver eu tenho medo a imagem é aqui uma coisa que se apresenta imediatamente numa pintura penso eu pelo menos como eu aconselho a pintura na pintura penso eu esse lado processual não do fazer mas do ver o que é que a pintura transmite não é o lado processual técnico não é o lado processual da tinta a fazer isto ou o gesto a fazer isto é o lado processual também do meu ver que fiz e isso de alguma maneira tem uma correspondência do ver da pessoa que está a ver isso é uma coisa que tu vai formando e criando uma imagem estás a ver podemos chamar assim imagem a imagem é de facto uma palavra que eu tenho muita dificuldade em definir o que é muita dificuldade muita dificuldade não sei porque há tantos eu acho que cada médium tem uma sua definição da imagem lida com imagens de caráter diferentes ainda bem imagem fotográfica não é uma imagem de uma pintura não é uma imagem de cinema não é uma imagem de som uma imagem diferente e nós temos essa palavra como a gente tem pouquíssimas palavras também não tem memória para a imagem o que dizemos palavras para o mundo o mundo tem muito mais coisas que as palavras que a gente tem mesmo aí imagina que a gente chamasse uma fotografia esse conceito de imagem de uma maneira diferente da pintura mas era em termos da imagem como eu próximo dela e vejo a imagem como um todo imagino que não, mas numa pintura não vês uma imagem como um todo e isso é que é a coisa mais engraçada é que só vês a imagem como um todo se a pintura for reproduzida certo se a pintura for reproduzida nunca vês a imagem como um todo se estivés numa revista a fazer assim ou aparecendo na televisão vês a imagem como toda coisa ela passa depois se estivés de frente a ela quase em um tecido só se caes do céu fiz assim pum 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 e vês para o céu outra vez porque tens de aproximar tens de andar tens de ver desta parte do olho tens de dar a volta tens não sei o que nunca podes ver é sempre um processo de ver e isso é que faz um bocado a diferença por isso é que isto estás a olhar para uma imagem se estivésse a falar desta coisita que é que está também estás a ver a imagem mas estivés presente da própria coisa presente a própria coisa tu vais de alguma maneira a um processo de construção daquilo que estás a ver porque vais-te aproximando é quase inevitável e se o padre apelar a esse show de facto vais-te aproximar vais ver como é que aquilo está lá no superfície vais ver mais longe vais ver não sei o que vais andar vais fazer vais fazer uma série uma série uma série de coisas que vais fazer esse processo de formação se depois o resultado final nem é uma imagem é uma memória que tu tens uma vivência no fundo o que tu estás quando estás perante o quadro estás perante uma vivência estás a viver uma coisa qualquer uma vivência é diferente de uma sensação uma sensação é uma coisa técnica é ver umas coisas que entram nas nossas cabeças e nos nossos órgãos e não sei o que mais mas uma vivência uma vivência sabe quem quer muito é muita coisa porque convoca-te a memória convoca-te a nada de coisa o outro corpo a sensação que tens de poder entrar e não entrar sem só o que aquilo tens a ver a linguagem toda esta convoca-te a uma data de coisa se estás a viver uma determinada coisa é uma coisa muito mais vivencial tecnicamente do que propriamente a formação de uma imagem não podes nunca pensar que és uma espécie de máquina fotográfica e tens de dizer e depois ficaste na imagem isso não é não é propriamente assim que acontece mas quanto espectador eu vejo a sensação em termos de a vivência do artista naquele momento não é tu a tua vivência de ver a tua vivência de ver por exemplo um objeto qualquer pode não ser um quadro pode ser muita coisa qualquer a tua vivência de ver um objeto faz com que tu te relaciones com esse objeto de uma maneira muito engraçada porque vais formando esse objeto vais vendo o que ele foi vai vendo o que ele pode ser imagina uma charna não é quando estás a olhar uma charna não estás a ver a imagem da charna estás a ver uma coisa logo ali estás a ver que essa charna tu tens na mão de uma parte de trás não faz parte da tua vivência de olhar para essa charna que a charna não tem nenhuma parte de trás não fazes parte da fotografia da charna que a charna não tem nenhuma parte de trás são coisas completamente diferentes o objeto que estás a ver agora vou ver a revista é muito bom explicar isso quando estás a ver uma fotografia de uma charna uma coisa que tu sabes é que se virás a se ver ao contrário não tens lá a parte de trás da charna e quando estás a ver uma charna a sensação que tu sabes é mais importante é que está lá a outra parte de trás então tu fazes assim à volta e dizes olha afinal está aqui a mesma parte de trás se não acontecer isso é uma sensação completamente maluca chama-se mentira chama-se mentira não é? o que é que é verdade neste sentido é que a verdade é que quando tu estás a ver a chave ela cumpriu aquilo que tu pensavas chama-se verdade se não era a chave é uma chave é uma chave da mentirosa não preencheu não preencheu aquilo que tu estavas à espera e isso é são visões completamente diferentes estás a ver? ou seja há sempre um processo onde já te diste coisas vais ver outras a seguir e aquelas vão preenchendo aquilo que tu queres vais vendo? vão preenchendo aquilo que tu queres vais vendo? até deformar a tal chave ou a tal imagem se quiseres que preenchê-lo a alguma coisa da tua intenção a ver estás a ver? quando se faz uma chave e olhas para o outro lado estás a prever que ela tem outra parte e ela não tem não estás a prever mal numa imagem muito simples essa coisa não acontece estás a ver? nem estás à espera ou há nenhuma pode haver eu não me imagino qualquer um chimpanzé qualquer uma fotografia de uma chave vejo ao contrário a vista de lá ou uma banana e vejo ao contrário a vista de lá o resto da banana do outro lado é possível mas não faz o mesmo tipo de ideia que nós fazemos nós temos que fazer essa coisa há sempre uma coisa que nós já vimos que vamos ver outra vez estamos a ver num momento que vamos construindo por isso é que é difícil essa noção da imagem porque parece-nos sempre uma coisa um bocado estática está vendo? parece uma coisa parece um conceito um bocado mas embora se possa usar perfeitamente mas parece para mim um conceito um bocado estático demais quando isto não é quando isto é um processo e o que a pintura se dirige isso é o que eu estava a falar o que a pintura se dirige é esse processo não é a imagem final é a reprodução desse processo é o jogo com esse processo ou até um processo completamente contrário e tem de fazer isto eu acho que é suficientemente justificativo para se poder fazer imagens ou objetos desse tipo propõe-nos um jogo determinado por isso é que não dá para ver as situações mais positivas como é que se deu a evolução da sua relação com a paisagem como é que começou a abordá-la como se foi desde sempre não não a primeira coisa a primeira preocupação contigo foi uma preocupação que é comum foi um bocado uma preocupação com a linguagem que tem a ver com essa coisa e foi da linguagem que foi um bocado para a paisagem neste sentido neste sentido não queria complicar muitas coisas mas neste sentido quando nós falamos em grande medida falamos metaforicamente ou seja não falamos diretamente sobre as coisas quando eu digo sei lá uma coisa qualquer o que acontece muitas vezes é que estou a sugerir uma metáfora que já não me lembro qual é por exemplo bom é alto coisas assim de género são metáforas é para a alta mente porque é que a alta mente é porque é que não é baixa é mente porque a gente sabe que alta é boa e baixa é mau é uma metáfora que a gente já esqueceu e muito tipo de linguagem tem a ver com isto e é muito engraçado que esse tipo de linguagem tem a ver com o nosso corpo tem a ver com o nosso corpo ou seja porque é que nós porque é que o alta é bom e baixa é mau porque nós temos a cabeça em cima temos os pés em baixo e a gravidade é uma chatice é a nossa grande chatice a verdade a gente está sempre a falar de gravidade a paisagem tem a ver com a gravidade os quadros abstratos tem a ver com a gravidade tem a ver com a gravidade porque é grave é precisamente é precisamente aquilo que se nos impõe se não houvesse gravidade era fatal e não havia arte a arte depende completamente do facto de existir gravidade não é astuto mas o que é que acontece acontece que por exemplo direita é uma coisa esquerda é outra e até direita é uma esquerda é outra frente é o futuro prazo é o passado tudo isso tem a ver com as dinâmicas do nosso corpo essas dinâmicas do nosso corpo essas simetrinhas no nosso corpo nos dividem de uma determinada maneira e fazem no fundo estão nessa criação dessas metáforas básicas todas o que acontece por exemplo e essa preocupação com a linguagem como é que ela funciona desta maneira desta maneira metafórica nos vão quase naturalmente a esse correlato da nossa linguagem que é esse ato de visão esse ato de viver visualmente o mundo e de viver visualmente um objeto que de alguma maneira se relacionou com ela como uma pintura como isso portanto foi uma passagem natural de uma preocupação anterior que lhe há a ver com a preocupação com a linguagem com o que se diz a relação do que se diz com o que se vê e às vezes até tenho por acaso até que teneimos não vos vou massacrar com isso às vezes até tinha 10 anos e quase em que escrevia essas coisas escrevia essas metáforas básicas com o paisagem não sei o que para ver se o espectador ao ler aquilo via as coisas de uma maneira não sei o que é uma coisa muito experimental um bocado até principiante que depois pela própria evolução das coisas não foi preciso porque está para tentar mesmo não vale a pena não vale a pena não vale a pena falar disso o que acontece é que de facto não estás perante um objeto deste tens um cima tens um baixo tens um esquerdo tens um direito tens uma possibilidade de entrar tens uma possibilidade de entrar há uma relação que tens com o corpo que de alguma maneira se relaciona com isso com isso da linguagem por isso foi por aí que eu fiz o que tenta é evitar de alguma maneira e por isso é que faço é que faço mais paisagens que outra coisa qualquer é a carga simbólica é a carga significativa da coisa isso é que não porque não acho bem mas porque era uma carga demasiado era um problema demasiado qual era a carga? a carga por exemplo de pôr homenzinhos ali de pôr de tratar de tratar uma representação que fosse demasiado simbólica demasiado significativa demasiado exatamente não quer dizer não o faria bem não o faria bem só por isso não quer dizer que não façam isso se eu fosse uma liga que pensava uma coisa dessas claro que essas pessoas todas falam mas eu não faria isso eu para mim não o faria ao nível ao nível de atribuir eu fui tratado eu fui tratado este problema que é um problema que é um problema também mais fácil este problema do viver visualmente da vivência visual da coisa e como é que há objetos que nos proporcionam isso e nos fazem ter até algum prazer com isso mais posso o João Queiroz quando faz a sua paisagem ainda que seja sob esse domínio de exploração corporal também tem um vocabulário de referências pintores do passado que não os quer citar mas também não é capaz de evitá-los quando está a fazer a sua pintura portanto pretende é transcendê-los numa outra visão que é temporal de encontro ao passado mas contemporâneo eu estou a ver por exemplo essa pintura e há qualquer coisa nessas tonalidades que me aproximam do domier ou não é domier pelo lado fantasmático pode ser estes castanhos todos é pois tem até a cor até a cor tem a ver portanto há evocações que como nós já lemos e vimos muita coisa que involuntariamente se denunciam no que estamos a fazer inevitavelmente portanto agora a riqueza plástica deste quadro transcende a situação pois porque não é verdadeiramente uma situação claro é um vocabulário que pode ser querido até inconsciente pode aparecer numa altura e há tipos de harmonia há tipos de relações há tipos de não sei o quê que estão presentes até das próprias circunstâncias técnicas das coisas as coisas são assim por exemplo estes rosas ali o Domi eu nunca punha ficava doido não é se eu se tivesse lá as rosas em cima dos castanhos o Domi ia fazer isso mas os castanhos podia 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 fazer portanto naturalmente surge naturalmente surge isso às vezes inconscientemente que há formas que a gente vai que vamos de alguma maneira de alguma maneira registrando e de alguma maneira aparecem espontaneamente sem sabemos porquê mas não é propriamente uma citação uma citação voluntária não é uma citação voluntária há muitas coisas aqui se pudermos ver relações por exemplo neste quadro com o outro quadro podemos ver lá um céu aquele céu do canto pode ter a ver com o constant sei lá coisa qualquer pode ter a ver são coisas são processos então processos quando se está a fazer paisagem convoca-se todo esse universo e há coisas que se aproximam mas a intenção não é não é propriamente não é propriamente citar embora em termos como disse muito bem em termos locais nós pensamos olha isto até pode ter a ver com isto pode ter a ver com isto pode ter a ver com isto o que se convoca muitas vezes no quadro é não só a experiência e a memória que temos de outros quadros feitos também dos outros quadros vistos e muitas vezes no meu caso a memória dos gestos das coisas feitas à vista ou seja há tipos de gestos de relações de gestos de pequenos núcleos de relações que muitas vezes são tirados e são memorizados quase corporalmente e aparecem naturalmente naturalmente é essa mistura que uma pessoa quando está a fazer não está a analisar está a ver outras coisas mas está bem observado exatamente porque quando nós estamos a ver uma paisagem e quem conhece pintura por exemplo quase naturalmente convocamos todo esse universo e vamos naturalmente comparar estas coisas todas é natural é natural depois mais uma última questão temos um sistema o filme do João do Temo Os Baias para mim foi notável como obra fílmica mas mais notável pela aplicação nos cenários exteriores das suas pinturas e para mim foi um exercício de ótima realização porque conseguiu conciliar a linguagem do cinema com a linguagem da pintura mas isso não fui eu isso hoje não tenho está bem mas eu nem lembro-se dessa doideira eu nunca me lembrei de tal coisa penso que o médico terá sempre dois e aproximou-lhes do pintor para mim aquele filme aproximou-me do Eça de Queiroz para lermos mais e aproximou-me muito do João Queiroz como pintor para mim tinha passado ao lado que a minha ignorância estava nesse campo e ao perceber que aquelas pinturas não eram cenários para disfarçar o real mas que eram outra coisa eram de facto pintura com uma plástica e uma emanação própria da pintura fiquei altamente seduzido quer dizer a coisa é de outro mundo a simples janela que dá para a série com uma parte da escraça do castelo subir e não sei o que mais transformou-se numa imagem singela simples mas carregada de significado de plástico e pictórico a um nível que pertence a uma tradição mas que rompe também com a tradição é uma educação mas é um passo talvez ao lado e que nos reconcilia isso é que é gênero reconcilia-nos com a forma de ver a pintura porque a pintura hoje está de facto num território difícil não, não está o princípio que eu disse é o território próprio a única coisa que eu queria falar nessa introdução que eu fiz é precisamente estando sendo território próprio não é ocupar o território dos outros é que é mais importante que é menos importante funciona de uma determinada maneira e a consciência que hoje temos como é que a pintura funciona é muito boa para a pintura os outros feitos funcionam de outra maneira temos aqui artigos que fazem outras coisas completamente diferentes e o seu produto o seu trabalho funciona de outra maneira diferente e nós temos de jogar com ele também não é a pintura que faz umas coisas extraordinárias e as outras coisas não tem isso foi uma discussão que eu penso que já passou já passou a pintura tem o seu lugar claro que a maior parte da pintura é muito má não é óbvio mas a maior parte de tudo é muito mau às vezes a gente tem esse problema porque epá que coisa tão chante são imagens chatas mas se calhar não há procura por exemplo um pintor andar a procura de imagens e de fazer uma imagem muito agira que é uma imagem que funciona com uma imagem sem aquelas reservas que eu disse epá aquilo é outra lógica que está a entrar essa lógica como é que entra a pintura que eu estava eu estava a dizer assim qual é o jogo que faz com o nosso olhar no filme é a lógica do filme a pintura está a servir a lógica do filme aliás o João ter contido assim dizia ó João faz lá os quadros da tua maneira eu disse talvez é maluco eu tenho que fazer os quadros para o filme foi janelinha isto nunca mais acabava depois já estava maluco a janela não é foi janelinha atrás de janelinha atrás de janelinha atrás de janelinha porque aquilo tinha que ficar porque as pessoas têm que reconhecer uma determinada coisa eu gostei do general foi do ambiente surrealístico com que aquilo ficou achei 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 graças mas aquilo cumpria uma função de plástica para o filme para aquele filme o filme é visto aí é muito engraçado ter levantado esse problema porque ali não podemos ver a pintura paramos lá isto vamos lá ver a pintura que ele fez a pintura quer dizer lá os prédios e aquelas vistas aquela coisa toda não podemos porque aquilo é agito e depois há iluminação há não sei o que aquilo é meu é assim um quinto se for porque aquilo é o João Ribeira pôr a luz é o João Botelho a filmar é o não sei o que a fazer isto a tirar a partir de uma base que eu fiz porque olha mete lá fazer isto até tenho jeitinho e até consigo de essa forma no fundo é isso a preocupação que eu tive a única preocupação que eu tive a fazer aqueles cenários foi que eles fossem feitos de tal forma que não perdessem esse caráter material de pintura quando fossem muito e eles foram até ao tamanho integral que vocês não estão bem a ver aquilo aquilo tem 40 metros que era o mesmo tamanho real e portanto tinha-se feito muitas camadas uma grande densidade etc com quadros daqui até ali mais ou menos que é para depois aumentar aquilo e ter essa sensação que aquilo é pintura que era o que João Botelho queria também aquela mistura toda não é topra teatro pintura toda ali misturada como se fosse uma obra uma obra de suí foi a única coisa que eu me preocupei como me preocupei como me preocupei verdadeiramente porque está lá de facto uma pintura não é uma coisa que fica assim um burrão ou fica assim uma ou pronto ter aquele ar isso eu acho que resultou mais ou menos mas foi assim aquilo foi muito determinado pela concepção estética pela concepção do que o Botelho queria confiar aliás aliás eu disse isso mesmo que eu ia fazer uma coisa para cumprir os desideratos do filme não para mostrar lá umas coisas que as pessoas reconhecessem só há uma só uma imagem que tem mais a ver comigo que é aquela que é uma que é uma que é a estrada para Sintra atrás que vem aquilo aquilo eu tive mais liberdade em fazer fiz aquela fiz aquela coisa assim uma que eles vão de cavalo foi a única as outras são coisas terminadas é assim era assim que era a coisa mais ou menos e algumas coisas pelo meio brasileiro não existia só foi não existia só foi lá 15 ou 20 anos depois mas tinha de ser para se reconhecer o sítio era necessário para lá aquilo naquela aldeia viscato para mim mas João só uma questão no início falaste de números de Mendes uma questão que ele põe sobre vivemos numa sociedade onde se ele põe a trabalhar a partir das imagens ele escreveu um livro que é um livro que teve bastante acesso que ele não é o espectador o novo espectador e ele dizia o que é que era o espectador a mudança que me ocorreu no espectador eu não concordo nada portanto também continua no fundo eu não vou defendê-lo mas vou tentar perceber um pouco a questão que ele dizia exatamente isso havia uma mudança de estatística o espectador o espectador estava habituado a contemplar para o espectador que estava a ser moldado pelas imagens da publicidade pelas imagens da publicidade e de alguma forma a arte a arte não sei se ele estava a falar de mudança alguma disciplina em particular alguma categoria em particular a arte tinha-se adaptado àquela forma e também à sua maneira e agora é que vem coisa perversa e aqui é que está a questão perversa de eu acho que eu de alguma forma as novas categorias artísticas típicas do século XX como a instalação etc estariam de alguma forma mais preparadas para trabalhar esse assunto do ponto de vista dos espectadores e por exemplo a pintura ou a escultura estariam digamos numa espécie de ambiente mais espiritante porque o espectador já não estava preparado para reconhecer eu também não concordo com nada não 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 eu acho que a tessa é completamente completamente estapafúrbia porque vai ser assim um bocado um bocado um bocado um bocado exagerado porque o que ele diz o que ele diz no fundo é que as imagens são dadas e a gente trabalha sobre elas como uma espécie de operação retórica sobre as imagens só que os artistas sabem e só isso é que se faz ó João os artistas sabem que isso não é verdade os artistas sabem que não é assim mas os artistas que sabem que isso não é verdade só têm uma hipótese não errada e estão fora da história porque a história mostra que isso é assim a partir de determinada altura do Duchamp não é? segundo o Reimel a partir do Duchamp apesar do Paul Colet ter dito depois que ainda havia que era dar a ver a arte não era não era não era representar a coisa mas era dar a ver aquilo ou diz mesmo que está errado o pobre Paul Colet já está fora da história já já e então o que é que interessa ao regime de imagens e o que faz o que faz o artista é uma espécie de operação sobre este regime de imagens que é o regime de imagens o espectador está é a mesma coisa dizer o espectador você está habituado a estas imagens agora vou-lhe para a imagem perna polar e você vê como está a entrar no regime de imagens é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém acho que quanto a mim e acho que isso não porque vamos lá ver a gente continuamos a ver as exposições o que a gente repara e aquilo que faz parte hoje do nosso contexto é vermos as disciplinas ditas ditas entre aspas mais tradicionais a trabalhar de lado a lado com as disciplinas ditas mais constitucionais que tem essa pintura isso coexiste há uma riqueza exatamente isso é o que eu defendo também e o ser espectador não é ser espectador só de um regime é de vários é de vários eu sou espectador de televisão de cinema de instalações de fotografia de pintura de não sei o que tem de saber portanto o espectador não muda isso é que é o engano não é o espectador que sabe ver pintura para o espectador que só sabe ver revistas não é o espectador que sabe ver pintura que sabe ver revistas que sabe ver revistas que sabe ver revistas que é uma riqueza muito mais eu vou ver de uma maneira quando eu ver uma coisa vou ver de outra porque é que não pode não é? porque é que de repente a não ser que façamos que a massa está habituada à televisão e então agora o regime de visão é apenas da televisão não é? sim, porque de facto houve, João em toda altura e penso que essa ideia está cada vez mais posta de barco mas houve uma em toda altura vamos pôr assim a coisa que um setor muito intelectual muito intelectual tentou tentou condicionar a forma como nós vivemos a partir da altura por exemplo ao facto que o cinema funciona como o cinema se expandiu mas o cinema não esgota não é? não é? não é? e a verdade é que mal ou bem as escolas de arte as escolas de arte de agora pode os paradigmas estar diferentes podem as questões estarem ou seriam outras de vez naquilo que diz respeito naquilo que é fundamental nós continuamos com os problemas daqueles altos que tu citaste sei lá do Leonardo da Vinci continuamos a trabalhar com esses problemas não é? para fazer a mesma coisa mas mas a energia o impulso que parece estar por trás disto tudo parece ser o mesmo e é por isso que nós estamos todos de forma umbilical ligados a isso acho que há uma confusão entre a função que a imagem cumpre e como é que ela funciona em termos de imagem ou seja se me disserem que a pintura já não cumpre nenhuma função cumpria quando era no tempo do Velázquez claro que não cumpre claro que há muito mais outras coisas isso é uma coisa mas não é razão suficiente para dizer se ela não cumpre esta coisa já não tem direito à existência para não cumprir estas coisas pode cumprir outras completamente pode cumprir outras completamente ninguém olhava para o quadro do Velázquez como nós olhamos hoje claro ninguém olhava agora olhamos para o quadro como prazer de pintura ver aquilo mas alguém naquela altura fazia isso olha o meu primo olha o meu tio olha o rei de Espanha funcionava com as imagens é o contrário o pensamento é o contrário ou seja naquela altura a pintura assumia em si todas as funções que muito tipo de imagens comprou-se eu acho que se confunde isso com outra coisa que estamos a falar é que há uma riqueza muito maior em vez de desenho em vez de pintura em vez de cinema embora as funções possam ser cumpridas ou só institucionalmente temos razões institucionais é que se faz um retrato do reitor da universidade é porque é óleo é óleo lá para ir aquilo fica todos uns mônus mas pronto mas é assim tradição mas alterou-se troca o homem mas pronto mas essa função já não cumpre mas há 200 anos que é que eu ia cumprir isso tinha de ser tinha de ser tinha de ser pinobra como é óleo mas isso é uma coisa diferente é muito diferente dizer que por ter perdido determinadas funções perdeu também um funcionamento próprio que é um funcionamento mais intrínseco do que a própria compreensão e da própria apreensão da imagem isso é o que eu estava a dizer há lá uma coisa por trás da própria pintura que é uma maneira de pôr o olhar naquilo de viver aquela vivência visual que é anterior à própria imagem que está a representar isso é muito bom para a pintura isso foi o básico porque houve a arte abstrata senão era uma malquice nem nunca podia haver arte abstrata a arte abstrata quem vai buscar mas que é o que está anterior à imagem e um funcionamento próprio também de alguma maneira quanto a mim pode ter escutado ou não não sei não faço ideia conforme as pessoas fizeram mas a arte abstrata existiu porque a própria pintura deixou de ter essa função olha que tudo bem agora vejo uma pintura com esta relação de cores com esta relação de formas com esta coisa toda muito gira que a nossa ideia seja ótimo agora dizer por não estar lá o tio aquilo já não tem função e agora toda a gente olha para o teu porque está na fotografia eu acho que não é intelectualmente muito 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 visível muito 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 pensável não é? sim com profissão de pintura sim foi foi o período realmente mas eu acho que esta discussão é bom ter por causa das pessoas perceberem é bom ter embora seja uma questão como tu disseste muito bem que por todos estes argumentos que a gente aqui foi fazendo está um pouco está um pouco sim hoje em dia já ninguém diz olha a pintura morreu ou o desenho morreu ou morre tudo e mais alguma coisa ninguém morre nada não é? a filosofia morreu morre tudo não é? não é? mas isto não é agora é preciso é talvez preciso perceber um pouco é que a partir dessa compreensão que nós temos desta história toda da pintura não é? como é que se pode reabordar reabordar a coisa porque a pintura faz como a pessoa gosta não é aliás hoje em dia só a única validade de fazer a pintura é que a pessoa gosta muito de fazer aquilo porque senão não tem outra função nenhuma e esse gosto que é o gosto de ver o gosto de fazer aquela coisa pode ser transmitido mas é um gosto para aquilo pode ser de só 500 pessoas no mundo não faz mal mas é isso não é preciso estar a reivindicar a direita de cidade das imagens todas do significado todo não é preciso nada mas quando tu dizes quando tu dizes que a pintura é para ser feita por quem gosta é quase como se não houvesse tu tens estado aqui a explicar como a pintura no fundo exercita o olhar e no fundo convoca quem vê a pintura no fundo desformatar a sua percepção não é portanto há aí uma dimensão preciosa neste tempo de formatação há uma dimensão crítica da resistência em que a pintura convoca para uma diversidade portanto uma expressão do corpo ao invés de ser uma redução do corpo porém causa a maneira normal de ver gramatical de ver não é para ser vista é para ser vista é para fazer quem gosta claro quem não gosta de fazer aquilo como é que eu sei que fazer está bem está ok mas essa dimensão política eu acho que parece muito preciosa é mas atenção que isso não é uma mudança atenção graça tens toda a razão mas não é uma mudança que uma pessoa fique com uma mudança é uma mudança com possibilidade também a tua maneira de pôr em causa a tua maneira de ver a tua maneira de relacionar as coisas a tua maneira de não te faz substituir isso para a vida não é uma revelação e agora ficaste assim tipo não porque senão não é-se atropelada estás a ver é as duas coisas cada um de qualquer pessoa com sempre tu dizes quando eu reparei tu me falas de um exercício eu coloco-me este exercício não dizes eu coloco-me esse desafio quando tu dizes eu coloco-me esse desafio tem a ver com riscos é curioso dizer se eu faço esse exercício é um exercício que fazes a pergunta se realmente a pintura cria novas novas imagens e é curioso porque era mais excitante se tu dissesse eu coloco nesse desafio portanto quer dizer que tens de riscos então se eu tenho lugar para fazer aquilo aquilo que eu gosto de fazer não sei o que eu estou a correr risco é uma coisa de dizer que eu gosto de remar qual é o risco que eu estou a correr qual é o risco é não chegar nesta conclusão tu estás a arriscar a tua ideia de que há novas imagens tu disseste que havia duas hipóteses ou era as imagens são dadas e os artistas fazem operações sobre as imagens que era a academia e a tua ideia de que é possível criar novas imagens mas isso é um risco porquê? é um risco então é um risco para se desafiar a academia é uma situação que eu não se estava coitada essa ideia essa ideia que a sociedade académica ter chegado a academia que é que é imaginando o do chão o nosso percorrou o do chão o do chão a academia isso é que ele manda risco mas é para eles isso é que ele manda risco imagina aquele que ele mais não sei o que agora é a grande figura académica porra que é melhor risco que isso isso é que ele manda risco mas eu não sei se a questão levantada aqui pela graça a graça olá a graça estava a ter já nos conhecemos há muitos anos não interessa mas a questão que a graça está a levantar não sei se vai ao encontro talvez de uma dúvida que eu também há aqui e que eu vejo essa primeira tua grande divisão que ela agora referiu que é do teu objeto vivo ser a invenção do ver e do imaginar portanto de não trabalhar as imagens que estão dadas mas criar novas imagens ora será que não percebo então porque é que tu não fazes pintura abstrata sem porque toda a tua pintura e todo o teu desenho vive das imagens que são dadas portanto da realidade das imagens que nós conhecemos da realidade e ainda nos queres transmitir esta ideia de paisagem que é uma ideia que nós temos que é uma ideia universal que nos limita em termos de capacidade de imaginação o facto de nos colocares sempre neste plano da janela que estamos a ver não, não, não isso é uma coisa básica Xana tens toda a razão no que estás a contar mas isso é uma coisa básica e precisamente o jogo de tu perceberes à partida que o teu lado de olhar à partida percebe que aquilo é uma paisagem é um jogo que me interessa é um jogo que me interessa é um jogo que não torna aquilo um objeto é um jogo que torna aquilo que tu vais viver insidencialmente aquilo que não me interessa mas aquilo é um objeto isso também é um não, não, não a pintura é ser um objeto por mais que tu queiras que para nós seja uma janela ela é sempre um objeto isso não há não é um objeto esperamos não é um objeto é um objeto que te convoca a ver aquilo como uma imagem do meu paisagem como um painel isso é um objeto que convoca a ver aquilo mas para o teu campo para o teu objetivo e eu aqui acho não sei se sem querer me regular o que a graça disse para o teu grande objetivo que é a invenção do ver e do imaginar o campo da imaginação e da criatividade está para lá dos objetos reais está para lá da paisagem está na relação entre os objetos não está na invenção de uma imagem que a gente nunca tenha visto porque é que não é um pintor abstrato me responde esta a pergunta porque é muito pobre a pintura abstrata é muito pobre é muito pobre convoca-te de uma maneira muito, muito, muito pouco muito pouco muito pouco para mim muito pouco como é que eu dizer muito pouco me dá muito gozo mas não percebo porquê mas não percebo porquê porque a pintura abstrata é uma questão de emocional não tem exploração não, não, não é parte objetal da coisa é parte de penso eu que a pintura mas não é nada contra a pintura abstrata eu gosto de fazer paisagens precisamente porque o jogo visual que se faz com isso a maneira corporal como tu vês aqui etc, etc joga de uma maneira diferente da pintura abstrata eu gosto disso assim gosto desses caminhos gosto da relação do que o gesto que eu tenho com coisas que possa relacionar com a natureza que vejo pode fazer aqui este gesto esta cor coisa é luz esta coisa não sei o que não sei o que mais e esta relação esta relação eu gosto muito de fazer para a pintura abstrata não estou a negar nada disso eu acho que a pintura abstrata é um trabalho que não é que remete para uma visão diferente é uma coisa que é mais objetal não é um objeto é uma coisa que está presente não é uma coisa onde tu entras quando pelo menos para mim não é uma coisa suficientemente rica para eu poder empinhar nele não houve aí uma explicação simples que é o facto de quando se usa digamos assim um pretexto como é o caso da paisagem por exemplo para fazer uma pintura não é isso não, não eu ainda não acabei se calhar estou a coisa não é as palavras de pretexto mas é isso de pretexto isso é uma conversa não é pretexto de um então está bem pronto não é pretexto pegas na paisagem pegas na paisagem para fazer uma pintura ou realmente na ideia de paisagem ou na tradição da paisagem ou na técnica de pintar paisagem sei lá ou nas cores da paisagem sim é tudo de mistura não é oposição por oposição a uma pintura à realização de uma pintura à estrada não é oposição nenhuma porque é que um picado ficar roubo ler a estar com a oposição ou violência não é só espera aí a oposição estou eu a fazer aqui sim não é então escolhe bem as palavras para contar estas duas hipóteses escolhe bem as palavras depois ao fim dás a sua própria resposta bom eu enfim eu tenho a explicação para mim eu estou a tentar perceber o que é que tu penses será que esta 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 questão que o Xano levantou porque é que não fazes pintura à estrada e tu dizes não 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 eu faço a paisagem porque a pintura à estrada é uma coisa chata pois claro para mim mas quer dizer isso não terá a ver a questão que eu quero para esta não terá a ver com o facto mas eu não sei a dizer a primeira coisa que eu disse aqui a primeira coisa que eu disse é que aquilo que é importante não tem necessariamente ser aquilo que para mim é importante foi a primeira coisa que eu disse não não se fosse engenheiro se fosse engenheiro era ou seja se fosse engenheiro e achoubesse que dentro daquela coisa é importante fazer isto era muito mauzinho se eu fizesse uma coisa que não era importante ou que não tivesse importância relativa a primeira coisa que eu disse é que não é paisagem para mim é por isso em dormimento uma coisa que eu gosto de fazer e uma coisa que sei que vai jogar comigo que a minha maneira de fazer é que aquele que está olhado de uma maneira diferente que a outra mas é uma coisa que eu gosto de tocar é uma coisa que eu gosto de fazer mas já reparaste que por vezes não inventas nada mas não quer evitar nada e que estás a representar a paisagem que nós já vimos ouve lá mas então e daí é a intenção da invenção daquilo que tu puseste daquilo que tu estive as relações entre as coisas não existe o que podes propal é a mesma coisa imagina que eu faço um livro e invento-me essa coisa dentro do livro e tu não vês que não inventas nada porque isto é um livro não, não mas o que estou falando é que está dentro da tua pintura não é do conceito de pintura estou dentro da minha pintura a primeira que eu aposto já tem a gerar essa discussão é uma paisagem de fim são muito convencionais há um conceito da arte das ideias aqui há o texto Jorge Molda com o qual há uma pintura tua uma pintura do Alberto Carneiro é parecido não sei quantos Carneiro que era igual é parecido é igual é parecido o que ele disse assim será que isto é uma crítica ao trabalho de João Queiroz quer dizer que ele não evoluiu no tempo não, eras pelo contrário eu lembro perfeitamente disso e aquilo era precisamente para se perceber como era parecido e como era diferente mas o problema o problema não é esse eu quando te digo que estou a fazer paisagem a paisagem funciona de uma maneira como paisagem ou seja, a maneira que tu percorrestes o olhar naquela paisagem é igual a qualquer outra paisagem como qualquer outra foi feita ou parecida com isso a única versão que há é na relação com os elementos que há que lá dentro como é que eles são colocados como é que eles são heretizados como é que eles são feitos de outra maneira não é um ser paisagem isso eu estou me lembrar esse tipo de evolução já não existiu uma paisagem depois para o abstrato depois para não sei o que isso já foi lá no século não sei o que é a maneira como eles relacionam-nos com os outros isso é que é agora dentro do âmbito da paisagem é a mesma coisa ainda não foi nada desde toda razão uma imagem como paisagem como o livro desde o tempo da Maria Cachucha uma coisa é ver essas referências óbvias à paisagem como género pictórico que nós conhecemos outra coisa é fazer uma pintura à discreta tipo Polk também alguém possa ver ali uma paisagem obviamente mas quer dizer o que eu queria trazer aqui à baila era o facto de não será que pelo facto de ser paisagem o espectador tem uma empatia diferente com a tua proposta pelo facto de ser mais evidente de alguma forma ser aquilo de uma obra humana eu tenho dois tipos de espectador uns que pelo facto de ser paisagem reconhece aquele momento que moram de paisagem já são que é coisa séria e gostam e há outros ali como o Xana que pelo facto de ser paisagem é uma coisa séria que gostam menos e têm de viver aquilo de outra maneira que depois gostarem que demoram muitos anos demoram muitos anos aqueles mais chatos são os que o Xana e os que me conhecem há muitos anos foi preciso um ano para perceberem que aquilo de algum jeito foi no meio dos anos e hoje ainda há uns têm muitas dúvidas esta porcaria casinha de Estoril o que é isto? ainda há muitos este tem um espectador e olha para aqui e para uma vez as maçãs de vizinhas olha que gira olha que gira e pronto e o que é que eu quero que eu quero dizer aí quero saber olha os dois mas no fundo vão ter ao mesmo quando começam depois há um tipo de espectador estás a pensar um espectador ideal que é o tipo que conhece muito história de arte e não sei o que e pergunta como o Xana e é professor e sabe muito desta coisa pergunta como o Xana mas o que é que ele deve dizer esta coisa isso é um tipo de espectador mas vai perceber ou não a validade mas não precisa de nada eu estou a pensar exatamente nessa pessoa mais mais simplória e que não tem estudos de arte nem nada olha uma pessoa a esse nível naturalmente que o teu trabalho é muito mais acessível do que o pintor do outro género não é acessível porque ela conhece ali alguma coisa ela pensa porque reconhece alguma coisa exatamente pronto e olha aí agora o que eu vou te fazer eu vou explicar para criar problemas às pessoas simples mas depois há outro lado que eu queria não acaba para criar problemas às pessoas simples o que eu queria dizer antigamente ir batendo o bourgeois mostrar que é muito diferente do povo está lá a saber se não te achem muita graça o quadro do meu que é um paisagem porque eles pensam que é paisagem mas não é isso João é a questão do ser humano que está por trás da realização da coisa sim o que é que isso quer dizer aprendes por exemplo com aquela questão que estavas a levantar a referência que fizeste ao velho a fazer lá o retrato do não sei quantos havia não sei quantos gajos a fazer retratos mas escolheram velascas porquê? ele fazia o retrato do Manel exatamente exatamente não fazia a velascas não é o outro o outro gajo qualquer o Murilho ou não sei o que fazia o retrato do gajo para a Murilho e nessa altura as pessoas lá de acordo porque é que escolheram velascas? as pessoas lá de acordo havia uns tipos que era assim havia uns ali que eram os grandes pintores que olhavam para o velasca e diziam isto fez isto tão bem como é que é possível fazer esta coisa e enviam lá os outros de acordo fazia tão bem e ainda põe um gira olha que bem o cavalo e não sei a tanto como é é pá ó João espera aí desculpa lá velascas fazia tão bem do ponto de vista da pintura isso não é o melhor claro quer dizer mas do porquê visto o espectador normal se calhar não fazia tão bem os pintores o que é que olham olha isto faz tão bem do ponto de vista da pintura são das pessoas dizendo que o Chico é um paisagem que parece lá a minha terra igual tal e igual então o que é que és que eu faço? já viste não fazes nada não fazes nada não fazes nada não fazes que isso acagou fazia uma coisa para criar dificuldade para não ser não não vou fazer isso não vou dizer isto mas já não gosto e depois eu acho que as pessoas olha como o mestre aí sempre está a dizer as pessoas podem compreender podem fazer a sua ocupada podem perceber mesmo que achem não é? que temos mais que fazer do que fazer isto ou podemos fazer um tipo de arte que seja mais sei lá não sei mas não isto é não discordo nada do que tu disseste não discurra aliás eu concordo com esse não imagino como é de bom essas questões porque essas questões é que são as que se colocam do cotidiano essas que vocês colocam são as que se colocam do cotidiano que raio que coisa é esta porque é que anda fazer isto porque é por mais razões será que as pessoas será que as pessoas gostam disto porque faz-lhes lembrar uma coisa qualquer e só é isto será essas pessoas que são as questões do diário não é? as questões que se levantam a resposta que eu tenho é isto mas há a diferença de óbvias entre uma pintura abstrata não é? e uma pintura como aquela que tu fazes não é? quando baseias num quando o que tu pintas é fruto de uma uma predisposição tua não é? a parte até eu acabar de falar sai senão eu começo a falar a sério não é nada disso eu acho que bem que gosto de causa disso também se fosse a meio do cavalinho também era se fosse deixa-me lá uma última aí pessoalmente mas faz, faz, faz se não vai estar-te a fartar o pessoal então diz lá queres fazer objetos não é? não queres ver as coisas não é diferente eu percebi quais não é mas não mas o diferente talvez uma coisa importante ou diferente não não faças um transcendental diferente não quer ser diferente como foi diferente o Picasso mas os artistas são naturalmente diferentes os artistas se forem artistas são naturalmente diferentes mas isso não é um momento para dormir pois são naturalmente basta-me ser naturalmente não precisa fazer força então pronto estou disposto é assim pronto e fizesse para este lado agora vamos mandar vamos mandar algum para baixo então vamos dar uma salva para o Paulo a todos